A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já aceita desde já E ano que vem a gente vai estar aqui na bênção do Senhor comandante Obrigado a todos, vamos cantar Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar e fez sorrir e fez saltar E deu boa vida, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A minha alma se acendeu O mundo todo remateu Meu coração agora vive em paz O meu coração agora vive em paz O meu coração agora vive em paz O meu coração agora vive em paz